As principais causas de óbito infantil estão ligadas à prematuridade e infecções. Nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde divulgou dados sobre os índices de mortalidade infantil e fez a entrega de certificados de mérito aos municípios e coordenadorias regionais de saúde que reduziram as taxas. De acordo com os dados preliminares, o Rio Grande do Sul apresentou em 2015 a menor taxa de mortalidade infantil da história. Uma sociedade desenvolvida, ela tem que ter uma boa organização na área da saúde. Se ela não tiver isso, ela não é desenvolvida porque ela não atende ao ser humano. O secretário da Saúde, João Gabardo, destacou a importância de ações como pré-natal. Dá tempo do médico, ao identificar algum problema na gravidez, poder fazer uma intervenção e resolver o problema muitas vezes. A mãe pode estar infectada com determinadas doenças, ela pode estar com sífilis, ela pode estar com HIV. Se o diagnóstico é feito precocemente durante a gravidez, o médico vai tratar a mãe e essa criança vai nascer sem nenhum problema. Durante o evento, o município de Guarani das Missões recebeu destaque. Há oito anos, não há registro de óbito infantil na cidade. Eu levo aqui neste momento este certificado, este mérito, mas eu atribuo a toda a comunidade que participou dessas ações para que a gente conseguisse índice zero de mortalidade infantil.